Fala rapaziada, tinha um dos coleiras Salve rapaziada Olha o JP Toma ai com o coleira maquininha Família, encontramos um castelo rapaziada Castelo família Chega ali na frente e vou filmar pra vocês Mano, que top Viemos com os coleiras aqui No castelo rapaziada Acho que muitos conhecem o castelo de Robson Miguel Chega aqui na porta Andamos hein, estamos andando família O negócio é caminhar Olha que top Castelinho do Robson Miguel família Vou virar a tela aqui pra vocês e já volto família Acompanha ai Olha ai rapaziada Castelo rapaziada Olha ai onde nós ta É natal Seja bem vindo ao castelo de Robson Miguel família Olha que top Olha Prêmio Ó Jubileu de quinta anos de carreira artística Vinte anos de castelo Vinte anos de castelo Olha que top a porta Família, se ligando isso aqui Olha Um canhão mano Canhão rasbolinha Tá preto Eu pensei que tava solto Rasbolinha Uma fontinha Ó cachorro quer pular ai pra nadar Uma fonte Se tiver Aí Meu Pedro Põe ai o coleira ai na No No canhão pra nadar em cima Cachorro quer pular Aí cai hein Aqui ó na frente É põe ali Aí rapaziada Vai deixando aquele like Inscrevendo no canal Vem pra cá Vem Aí ó Coleira no canhão Família Que top Vou filmar mais pra vocês aqui Certo O povo ficou Lendo pra lá Não entende nada Vendo é que passarinho Olha isso Rapaziada do castelão Que top Ó Muito louco Antigamente tinha um barco aqui Família Ele tirou É grande hein Ó A fonte Ó o que tá escrito lá Aqui Sob o castelo do Robson Miguel Estão localizadas as primeiras nascentes De Ribeirão Pires Que dão origem ao nome dessa cidade Ribeirão Pires Ó a fontinha bonita Família Ó que top Fizeram uma teia de aranha Rapaziada Ó lá Uma teia de aranha Mano Muito grande Rapaziada Mas vai passar ali na frente Tem um cara que tem um viveiro enorme de passarinho Ó Se gosta desses vídeos família Pega o coleira pai Não Mas vai andar pra lá Se vocês gostam dos vídeos Vai deixando aquele like Inscrevendo no canal Certo rapaziada Ó que top Castelão Mandar salve Aí ó Vou colocar Fica ali na frente com a gaiola Que a gente vai fazer A foto de capa Isso aí família Tão melhorando o canal aí Vamos começar Fazer vídeo diariamente pra vocês Ó lá Fica aqui pai ó Ele tá todo boyzão hoje A roupa véi Mano que louco Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma estátua dele de ferro lá em cima Muito louco Aí ó Pera aí Aí Ó a estátua de ferro família Lá em cima De cobre No mato Olha lá Ele com a viola Olha lá Ele com a viola lá em cima Isso aí família Vamos caminhar Certo Eu acho que ele mora nesse lugar Ó o castelão Ele toca violão pra caramba Família Ele toca quantos instrumentos João Pedro? Ah nem lembro Num violão Ele toca vários instrumentos Olha os cachorros Como que fica Ó Top hein É isso aí rapaziada Vai deixando aquele like Se inscrevendo no canal E é nóis família Coleira no castelo Pissou nós lá em cima lá Com coleira Deixa o like Inscreve no canal família Tamo junto